A paz em Israel e no Oriente Médio, será que finalmente chegou a hora? Nas últimas semanas, o mundo tem acompanhado com grande expectativa os acordos de paz firmados entre Israel, Emirados Árabes Unidos e Bahrein. Após décadas de hostilidade, uma nova era de cooperação econômica e diplomática parece estar se iniciando na região. Mas será que essas são realmente boas notícias? Estaríamos diante dos eventos que pronunciam o retorno de Jesus? Fique conosco até o final deste vídeo para entendermos juntos a profecia bíblica por trás desses acontecimentos e sabermos como devemos nos posicionar hoje à luz da Palavra de Deus. A paz em Israel é um sinal dos últimos tempos ou podemos relaxar? Descubra assistindo até o fim. O livro de Daniel no capítulo 9, versículo 27 diz Ele firmará um pacto com muitos por uma semana, mas na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferenda. E sobre a asa das abominações virá um devastador, até que a ruína determinada se derrame sobre o devastado. Este versículo se refere ao acordo de paz que o anticristo firmará com Israel por sete anos. Porém, na metade deste período, ele quebrará o pacto, entrará no templo judeu e se declarará Deus. Conforme mencionado anteriormente, o acordo mais recente entre Israel, Emirados Árabes e Estados Unidos não é este pacto do anticristo. Ainda que traga avanços políticos e econômicos, não menciona a construção do terceiro templo judeu, ponto central da profecia bíblica sobre o anticristo. O monte do templo em Jerusalém é considerado o terceiro local mais sagrado para os muçulmanos, que acreditam que Maomé subiu em ascensão aos céus a partir dali. Portanto, é humanamente muito difícil imaginar que permitiria os judeus construírem seu templo naquele local. Porém, a Bíblia é clara ao dizer que em algum momento isso acontecerá, sob a liderança do anticristo, numa demonstração de seu poder sobrenatural. Até lá, devemos seguir em frente com nossas vidas, trabalhando e planejando nosso futuro normalmente. Quando virmos um pacto de paz com duração de sete anos, permitindo especificamente a construção do terceiro templo judaico, saberemos que a hora finalmente chegou, e logo em seguida, Jesus voltará. Como mencionado, os acordos de paz entre Israel, Emirados Árabes e Bahrein são motivo de esperança para muitos. Aparentemente, diminuiriam as tensões históricas na região. Porém, será que essas são de fato boas notícias para o povo de Deus? Será esse o acordo de paz previsto na Bíblia? Vamos analisar o que as escrituras dizem sobre o acordo firmado pelo anticristo nos últimos dias. Ora, o pacto entre Israel, Emirados e Bahrein não menciona nada sobre construção do templo ou duração de sete anos. Na verdade, é humanamente impossível imaginar que os muçulmanos permitam um templo judeu na esplanada das mesquitas. Portanto, apesar de promissores, os acordos recentes não parecem estar diretamente relacionados à profecia bíblica sobre o fim dos tempos. Isso significa que podemos relaxar? De maneira alguma. Devemos estar sempre vigilantes, como Jesus instruiu seus discípulos. Os acordos diplomáticos mostram que os preparativos finais para a volta de Cristo estão se encaminhando. Mas não precisamos entrar em pânico ou fazer especulações infundadas. Devemos aproveitar o tempo que nos resta para vivermos plenamente nossa vocação e levarmos o Evangelho ao mundo, enquanto aguardamos o dia do Senhor. Esteja pronto, permaneça firme na fé e continue vivendo com propósito. Em breve veremos o Rei dos Reis voltar em glória para buscar seu povo. Conforme explicamos, o acordo recente entre Israel e nações árabes não parece ser o pacto final mencionado na Bíblia sobre o anticristo e o fim dos tempos. Mas então, o que estamos vivenciando agora? Bem, é inegável que os preparativos para o cumprimento das profecias bíblicas estão se encaminhando rapidamente. Tudo se apronta para o retorno glorioso de Jesus. O Estado de Israel foi restaurado, o que era essencial para o cumprimento das profecias messiânicas. As nações se alinham conforme descrito em Ezequiel 38 e 39 sobre a futura batalha de Gog e Magog. A tecnologia que permite uma marca da besta está disponível. Entretanto, o ponto central da profecia, a construção do terceiro templo judeu, segue implausível politicamente e socialmente. Somente o anticristo conseguirá tal feito, com a permissão divina. Portanto, apesar dos indícios, parece prematuro cravar que os eventos atuais representam o cumprimento final das profecias. Deus está no controle dos tempos e datas. Cabe a nós, cristãos, seguirmos firmes na fé, pregando o Evangelho e vivendo em santidade, até a volta de Jesus. Não devemos desanimar nem perder nossa esperança e alegria no Senhor. Enquanto aguardamos a vinda gloriosa de Cristo, continuemos nossos planos e sonhos, sabendo que nada é em vão na obra do Senhor. Estejamos prontos. Em breve, veremos nosso Salvador voltar para buscar sua noiva. Além da aparente impossibilidade política e religiosa da construção de um templo judeu na esplanada das mesquitas, precisamos entender o porquê disso. Para os muçulmanos, esse local é sagrado, pois ali teria ocorrido a viagem noturna de Maomé, seguida de sua ascensão para receber as revelações do Alcorão. Permitir construir em seu templo ali seria impensável. Por isso, aqueles que viram o pacto recente entre Israel e Emirados como sendo a confirmação da aliança com o anticristo, estavam enganados. As condições simplesmente não se encaixam com o que as escrituras dizem. Inclusive, isso nos faz lembrar da situação em Tessalônica, no tempo de Paulo. Alguns cristãos, pensando que Cristo viria logo, pararam de trabalhar. Paulo precisou instruí-los de que ninguém sabe o dia nem a hora, e o trabalho continua enquanto aguardamos o Senhor. Portanto, não cometamos o mesmo erro hoje. Apesar dos sinais, continuemos nossos planos e sonhos. Estudemos, trabalhemos, constituição família, edifiquemos o reino de Deus. A vida continua enquanto esperamos a volta gloriosa de Jesus. Estejamos prontos, com nossa lâmpada cheia de azeite, porém sem alarmismos, distorções ou desesperos infundados. Embora não represente o pacto final com o anticristo, é inegável que o acordo entre Israel e nações árabes é histórico, sinalizando movimentos concretos na direção dos eventos futuros na Terra Santa, segundo as profecias. Vemos que o relógio profético está em movimento, com o retorno dos judeus e a restauração de Israel, em cumprimento às promessas bíblicas. Diante disso, precisamos ter equilíbrio e discernimento, sem alarmismos, mas também sem descartar os sinais dos tempos. Sigamos vigilantes, orando, vivendo em santidade e pregando o Evangelho, conforme as instruções do Senhor para os últimos dias. E mesmo sem saber exatamente a data, continuemos nossos planos e sonhos, trabalhando, estudando, edificando famílias. Porque a vida segue, enquanto aguardamos a volta de Jesus. E não se esqueçam de deixar seus comentários aqui embaixo, compartilhando o que essa mensagem significa para vocês. Inscreva-se agora mesmo para receber mais conteúdos edificantes como este. Legenda Adriana Zanotto